Você tá falando de público, mano, sua vida, como que tá hoje em dia? Porque, tipo, você tá muito famosa, tá muito estourada. E você conciliar o seu trampo com a fama, como que tá a sua cabeça? Então, eu tenho dois anjos da guarda fixo e mais alguns que são simultâneos, né? Que é um ajudando o outro, que são as minhas irmãs. Tenho alguns advogados que me ajudam porque eu não quero largar a minha profissão. O mundo da publicidade, de marketing, de Instagram é maravilhoso. Gente, é muito bom. É gostoso. Você ganha tudo, o povo te paga por 15 segundos. Mas o que me alimenta diariamente é o exercício da advocacia. Então, eu quero me manter nesse mundo. Até porque muitas pessoas gostam de mim. A doutora, a advogada, a doutora Deolane, não é a blogueira Deolane. Então, eu acho que se eu sair do que é meu foco, que sempre foi, muda. Vai mudar a minha... Não vou nem falar a essência, que o povo é um negócio de... Ai, não vai mudar a essência, né? Porra de essência, né? Ninguém pode falar um não que tá mudando a essência porque é famosa. Ah, vai cagar, né? Mas, enfim. Eu quero continuar advogando. Só que é muito punk agora. Porque a gente tem muito prazo a cumprir. Então, muitas vezes eu tenho duas publi pra fazer e tô numa audiência que eu acho que vai demorar uma hora. Demora cinco horas. Aí eu já falo, ó, deixa pra amanhã, porque o meu foco é a advocacia, entendeu? Pô, eu acho muito foda. Muito foda porque na hora que ela começa a falar, passa uma segurança. A pessoa sabe do que tá falando. Sim. Então, se eu fosse próximo a você, ela fala assim, larga não. Tenta conciliar. Deus me livre, minha mãe não deixa não. O orgulho dela é as três filhas. Mas você não acha que vai chegar uma hora que vai ficar tão... Que você vai falar caralho, mano. Então, é... Agora... Hoje não. Mas de uns três anos pra cá, eu já tenho... Já me dou o direito de escolher os processos que eu vou fazer. No começo você pega tudo. No começo eu ia pra uma delegacia por quinhentos reais. Porra, eu falava assim, não tô investindo nada. Só eu mesma ir lá assinar o papel. Vambora. Hoje em dia eu já não vou, né? Hoje em dia não. De uns três, quatro anos pra cá, eu já comecei a selecionar mais os clientes. E meu escritório é no tatuapé, do lado da minha casa. As meninas, meu, eu tô pra perder um prazo. Protocolo aí com o seu toque, pelo amor de Deus. Tô subindo aqui no sistema. Então, tenho mais uns advogados que me ajudam. Sua vida deve ser uma doideira, mano. Eu durmo seis horas da manhã. E acorda? Uma hora da tarde com as meninas me acordando. Pilhada. Pra trabalhar. Eu tô tendo muita ansiedade, né? Desde o acontecido com o Kevin, eu tô tendo muita crise de ansiedade. E o seu pior inimigo é a sua cabeça. Eu aprendi isso. Então, se você ficar pensando toda hora em algo, você se perde naquilo. Porque solução você não encontra. É muito difícil. Então, hoje eu me mantenho 24 horas ocupada. Porque se eu parar, eu travo. Entendi. Se eu ficar meia hora pensando na minha vida, eu enlouqueço. Então, eu prefiro... Tem um quê pra fazer agora? Tem um quê pra fazer agora? O telefone toca. Vamos se ver. Vamos falar. Tem oito telefones agora pra atender todo mundo. Que isso, mano. Mano, deve ser a loucura de toca aqui, toca lá. Eu tenho um pessoal agora que quase ninguém tem o número. Mais mesmo assim, minha família, minhas irmãs, minha maior amiga e o Jader. E tenho mais um que é do escritório. Tenho outro que era meu pessoal, que agora já não é pessoal, que vazou. Não sei como, o povo me liga. Ah, eu sou sua fã, não sei o que lá. E, sabe, eu quero responder todo mundo, mas eu também acabo enlouquecendo. A Daniela fica com quatro, junto com a Daiane, tem mais os dois delas. E é isso. Deve tocar os telefones? Não, não é esse. Não, também não é esse. Ai, tá lá. Às vezes eu atendo. Ai, doutor, é você. Eu falo, oi, não, eu sou assistente dela, porque eu pego o telefone e enganar. É tudo iPhone 12, né? Aí você sai pegando, né? Eu gosto disso. É tudo 12. É tudo 12. É tudo igual. Tudo 15 mil reais.